É, portanto, mais do que justo e urgente renegociar os contratos que regem as dívidas dos estados e municípios. É esse, senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o objetivo do projeto que estamos submetendo à análise desta Casa. Não se trata aqui de forma alguma de ferirmos os princípios do equilíbrio fiscal, revisando uma lei fundamental para a saúde financeira de todos os entes federados, sempre resgatando o papel do Senado da República como representante dos estados, como a Casa dos Estados, a casa que faz o equilíbrio e a solidariedade federativa entre os nossos 27 estados federados. É bom lembrar que o que nós estamos propondo é simplesmente o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro de contratos firmados há mais de dez anos numa outra conjuntura. É bom lembrar também que, nesses casos, a repactuação é regra geral, sem nenhum tipo de impedimento por parte do Código de Defesa do Consumidor nas relações diárias do cidadão, do contribuinte. Quando você faz um contrato para aquisição de uma casa própria e esse contrato é de longo prazo, se altera a conjuntura, é perfeitamente possível e adequado que você procure o seu agente bancário e financeiro para fazer um equilíbrio econômico e financeiro, renegociando esse contrato à luz da conjuntura que estamos vivendo. Porque o mesmo não funcionaria para os contratos estabelecidos entre a União e os demais entes federados, ao proibir o refinanciamento de dívidas, ao proibir sequer que fosse possível o reequilíbrio financeiro e econômico, a lei de responsabilidade fiscal talvez tenha se excedido. E esse é o debate que nós queremos fazer aqui no Senado e no Congresso Nacional. É natural que tais contratos se tornem desequilibrados em economias como a brasileira, ainda sujeitas a fortes oscilações, senador Paim, nos indicadores de inflação, na taxa real de juros e até mesmo na taxa de crescimento econômico, enfim, nos indicadores que convivemos em nossa conjuntura. Para evitarmos tal distorção que penaliza estados e municípios, o que estamos sugerindo é abrir uma exceção à regra prevista no artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, contratos com prazo de duração igual ou superior a 20 anos, que foram firmados entre os entes da Federação antes da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, poderiam ser repactuados com o exclusivo objetivo de reestabelecer o equilíbrio financeiro entre esses contratos. E é bom frisar, o que estamos propondo não é a automática repactuação dos contratos com base em qualquer outro indicador, até porque tais contratos se constituem em atos jurídicos perfeitos, que não podem ser prejudicados pela lei. Propomos, sim, a possibilidade para que as partes do contrato possam renegociá-los de comum acordo. É preciso, então, levarmos em conta a preocupação, evidentemente, com a eventual queda no superávit primário, provocada pela ampliação de gastos que poderia se seguir à repactuação da dívida de estados e municípios. Uma preocupação justa, já que a redução do superávit pode impactar de forma inevitável a pressão inflacionária. Chamo a atenção, no entanto, para o fato de que a União, estados e municípios podem perfeitamente renegociar os contratos da dívida, sem reduzir de forma substancial, e já encerro, senhora Presidenta, os valores atualmente pagos a título de amortização a juros mensais. Bastaria, por exemplo, diminuir o prazo de quitação desta dívida. Há, certamente, alternativas e soluções dentro de um ambiente de negociação e de pactuação, que seguramente vai facilitar a conjuntura dos nossos estados e dos nossos municípios. É essa, senhora Presidenta.